Olá, queridos amigos do Centro Espírita União, estamos voltando com mais um plantão de respostas. O tema que nós escolhemos para hoje é o Felicidade e Frustrações, o Carnaval. Gisela, quando encarnamos, chegamos com um projeto a executar. Esse projeto nos tornará felizes? Olha, nós precisamos sempre nos lembrar de que ninguém vem aqui na Terra para férias, não é um hotel, uma pousada para nós. Ou é uma prisão, ou é um hospital, ou é um hospício. Depende do espírito que está encarnando. Nós, com a ajuda dos nossos espíritos superiores, isso está narrado no livro Missionários da Luz, do André Luiz e Chico Xavier. Nós encarnamos, com a ajuda dessa programação, de uma equipe espiritual. A maioria de nós aqui na Terra, tirando as encarnações compulsórias, nós escolhemos as tarefas que nós vamos executar. Ou serão de provas e expiações, ou serão de missão. A missão, espíritos missionários, são aqueles espíritos muito elevados, muito elevados, que vêm, vêm no sacrifício, não é? Vêm para executar tarefas de grande responsabilidade. As nossas também são, mas a deles são tarefas que abrangem um grande número de pessoas, se não toda a humanidade. Então, aqui nós estamos ou para expiações, ou para provas. Então, de qualquer forma, nós somos, é uma oportunidade que Deus nos dá, para nós nos acertarmos. E essas tarefas, com certeza, vão ser difíceis. Não há tarefa fácil que seja realmente importante para nós acertarmos as nossas pendências, não é? Então, se a pessoa falha na execução dessa tarefa, ela pode falhar, independente da categoria espiritual dela. Ela pode falhar, porque encarnado é uma situação diferente de como espírito. Então, ela poderá falhar e, naturalmente, vai ter que voltar para se acertar, naturalmente, com mais acúmulo de provas. E existem aqueles que vêm, conseguem cumprir todas as tarefas. Isso é raro, todas as leituras mostram isso, não é? É raro a pessoa voltar para o plano espiritual, tendo cumprido todas as tarefas. Esse é feliz. Esse vai ser, realmente, vai ter uma felicidade, porque conseguiu conquistar, conseguiu solucionar os seus problemas consigo mesmo, principalmente. Porque, muitas vezes, não conseguimos alcançar nossos objetivos? Então, a gente faz as nossas programações, depois encarna, depois acaba até esquecendo muita coisa, né? E, instintivamente, intuitivamente, a gente segue certos caminhos. Tem ajuda espiritual para seguir os caminhos que precisamos, isso sempre, que precisamos seguir, dependendo de nós, né? Agora, por que não acontece sempre da gente conseguir isso? Quanta gente não programa umas coisas importantes, até de trabalho, de estudo, e não consegue? Bem, existem situações. Ou a pessoa não tem competência para aquilo, não era para ela fazer mesmo. Ou a pessoa falha por inércia, por, enfim, preguiça, se acomoda na vida e segue caminhos que nem sempre bons, não é? Ou a pessoa, então, precisava, esse projeto que ela fez para ela, encarnada, né? Ela, enfim, ela não deveria realmente executar porque poderia fazer mal para ela. Existem, sim, programas que são vedados e a espiritualidade age no sentido de nos proteger. Imagina uma pessoa que vai receber uma fortuna muito grande, ela quer essa fortuna e essa fortuna vai acabar com a moral dela, vai destruir a família e tudo mais. Então, ela passa na loteria toda semana, é melhor não ganhar, é melhor que não consiga o dinheiro, porque senão ela vai cair, vai ter mais uma queda moral. Então, existem, realmente, situações que é melhor a espiritualidade interferir para nós. Que lições podemos aprender com o fracasso? Assim, dominarmos a nossa vaidade, o nosso orgulho, nosso amor próprio, não é? A gente fica com a autoestima lá embaixo, mas a gente tem que lembrar que se a gente fracassou, a gente fracassou tentando fazer as coisas. Pior, aquele que não faz, aquela que não faz nada, realmente não vai ter como fracassar, mas não vai ter chance de experimentar o erro, não é? E a gente aprende com os erros. Então, o fracasso, eles são lições importantes, às vezes são alertas para nós mudarmos a nossa vida, o rumo que a gente está dando para a vida. Às vezes, é para nos alertar de que se a gente continuasse ali, a gente iria cair, como a gente falou há pouco. Então, o fracasso nos ensina muita, muita coisa, como nós precisamos dar um novo rumo na nossa vida, com certeza a gente já vai considerar isso, vai fazer uma coisa melhor, mais bem feita e tudo mais. O fracasso, se nós tivermos aquela perseverança, resiliência que a gente estava falando, ele vai ser uma lição extremamente útil e nós vamos reconhecer isso, que foi importante que ele acontecesse. Acontecesse. Quantas coisas que a gente não conseguiu fazer e que depois a gente ficou analisando, ainda bem que eu não fiz aquilo, porque senão teria realmente havido algum problema muito mais sério. É mais fácil para o espírita lidar com a frustração? A frustração tem seu lado positivo? Olha, a frustração é uma coisa ruim, a pessoa não pode cair na frustração. Então, eu não vou dizer que ela tenha um lado positivo, não. Mas o espírita, ele não é um privilegiado para lidar melhor com a frustração. Qualquer pessoa pode lidar muito bem com a frustração, até as religiões todas são religiões que crêem em Deus, na justiça divina, porque se a gente acreditar na justiça divina, a gente vai entender por que não deu certo uma coisa ou outra, porque não era nosso mesmo, não é? Então, qualquer pessoa realmente pode lidar com a frustração. Ao espírita existe uma questão, sim. Nós somos muito mais responsáveis pelos atos, inclusive pelos erros, porque nós sabemos, faz parte da doutrina espírita o conceito e a existência da reencarnação. Ou seja, se eu estou aqui com esses problemas todos, sentindo uma frustração imensa, esses problemas são consequências dos meus erros em outras existências, ou dessa mesmo, às vezes a gente não cuida do corpo, fica doente, fica reclamando. Mas são consequências de atos errados que eu cometi. Então, eu tenho que refazer, retomar o rumo, me levantar, levantar e seguir. Tem até um livro do Chico e Emmanuel. Então, nós precisamos não nos abater pelo fracasso, porque o fracasso, a frustração fazem parte da nossa vida. A crise sempre vem para todo mundo. Todas as existências que nós tivemos no mundo, desde a nossa criação, nós tivemos crise nelas. De alguma forma, crise ambiental, crise social, nós vivemos sempre de crises. Por que as pessoas que têm tudo na existência também se frustram? Lógico, se nós considerarmos que as pessoas que têm tudo, essas pessoas têm tudo materialmente, se você está falando que é tudo, se elas têm tudo materialmente, na verdade, são conquistas externas. E o que traz a felicidade e preenche, dá satisfação para as pessoas, são as conquistas interiores, os bens, os valores morais. Quando nós desenvolvemos essa parte nossa, nós realmente teremos condições de sermos felizes. Então, as pessoas que têm tudo, elas não têm tudo. Pode ser, claro, que existem aqueles que têm tudo realmente, materialmente e moralmente também. São poucos, mas existem. Mas aquele que tem pouco, não precisa ficar com inveja daquele que tem muito, porque o que tem muito também tem seus momentos de crise, suas desgraças, os seus fracassos, as suas frustrações. Então, temos as mesmas chances de aprendizado, nós que não temos tudo, com aqueles que têm tudo. O carnaval pode ser sinônimo de felicidade? Olha, até pode, mas uma felicidade, digamos, efêmera, de quatro, cinco dias por ano, e os outros dias são dias comuns, de sofrimento, de adversidades, de problemas para se resolver. Então, pode ser, claro que pode. Tem gente que curte muito bem o carnaval, lida bem com o carnaval, e outros que vão com outros objetivos além, que não, de se divertir. Por outro lado, há pessoas que precisam, e neste momento, de um pouco de alegria, de descontração? Sim, principalmente nessa situação que nós estamos vivendo, de pandemia, e o carnaval implica em aglomeração, e essa história de vai ter distanciamento, vai usar máscara, a gente sabe que acaba se envolvendo na euforia, e acaba esquecendo, e existem problemas muito sérios aí. Mas as pessoas deveriam se cuidar bastante, e realmente tomar cuidado, né? O carnaval é uma festa, é uma cultura brasileira, faz parte da nossa cultura, é importante economicamente, tudo. Mas o momento é muito complicado, a gente tem que entender se carnaval demorar um pouco para a gente aproveitar a festa. A alegria que sentimos ao participarmos dessa tradição é verdadeira? Olha, ela é verdadeira, naquele momento, então é uma alegria relativa, como fala o Kardec, nas questões 920 e alguma coisa. São alegrias muito... não é definitiva, é uma alegria de poucos instantes, porque está relacionada com sensações, com essa parte exterior nossa, não é uma alegria de interior, de espiritualidade. Então é isso que é o carnaval, não estamos condenando em absoluto, porque também gostamos, achamos uma festa muito bonita, mas não é uma alegria que vai perdurar. O carnaval poderia, no futuro, evoluir para uma forma diferente e tornar-se uma festa sem o caráter materialista de hoje? Com certeza, porque se a gente fizer uma comparação do carnaval dos tempos primitivos, dos gregos, dos tempos antigos, dos gregos, dos romanos, dos babilônios, e comparar com agora, a gente vê que houve uma mudança muito grande. Como o carnaval expressa exatamente o que é a sociedade, e a sociedade está em constante progresso, vai progredindo ao longo dos séculos ou mais, ele vai se modificar. Isso é tranquilo que vai se modificar. Bem, queridos, nós vamos encerrando por aqui, e nós desejamos a todos vocês muita paz, muita alegria, e que nós possamos voltar em breve. Legenda Adriana Zanotto